Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou sonhador, sem noite sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste a acordar e saber que não vou te ver E cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade, sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Alex e Romal Nada e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fatos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comente você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade, sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade, sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade, sem você aqui E o tempo não passa E o tempo não passa